Olá marceneiros e apaixonado pelo mundo da marcenaria Como cortar alumínio aí na sua marcenaria? Bom, existem três maneiras que as marcenarias mais usam para cortar alumínio e eu gostaria muito de saber, a hora que você assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixe um comentário como que você está cortando hoje o alumínio aí na sua marcenaria e se esse vídeo vai dar uma esclarecida para você e talvez você venha a cortar esse alumínio de maneira mais correta vamos dizer assim, entregando mais acabamento, menos perigo e eu vou mostrar para vocês três maneiras de cortar alumínio da errada até a maneira correta se você não me conhece, eu sou o Neivan Borges, aqui do site, está aqui embaixo serrasfacil.com.br é o meu site nós estamos especializados em serras, fresas, navalhas e também toda a linha de máquina para marcenaria então a gente é especializado no corte em madeira mas dentro do corte em madeira também precisamos cortar o alumínio então nós também temos serras para corte em alumínio mas nesse vídeo eu vou trazer as três maneiras de cortar alumínio porque acontece, que é uma pergunta muito recorrente para mim Leivan, como que é a maneira correta de cortar alumínio? porque acaba que o corte de alumínio para o marceneiro é uma novidade então os perfis não fazem tanto tempo assim que apareceram e mesmo assim a gente ainda às vezes comete alguns erros no corte do alumínio então vamos a esse vídeo explicar como tem essas três maneiras que eu identifiquei de como cortar alumínio e vamos para a primeira maneira bom gente, a primeira maneira que a gente sabe é usando uma serra dessa aqui vou mostrar aqui mais perto essa aqui é uma serra para corte em alumínio ela quando vem nova ela vem escrito, ah, corte em alumínio, não sei o que geralmente essas serras vêm encarteladas mas resumindo essa aqui é uma serra, digamos, falsa, falsificada por quê? a gente que faz a fiação quando a gente faz a fiação aqui do dente a gente fala que ela brune, né? o que que é? essas pastilhas aqui elas são falsas, não são envídia elas são um aço, um material bem simples e elas fazem um formato muito parecido com uma serra de alumínio de verdade que ela fica até bonita, vamos dizer assim e aí a pessoa acaba comprando, por quê? porque ela custa em média 40, 50% de uma serra realmente para alumínio então ela é barata e tem um tamanho e quantidade de dente que deixa aí o... infelizmente as pessoas que não têm conhecimento a respeito do produto deixa impressionado acaba comprando então esse cliente aqui por que eu estou fazendo esse vídeo? porque esse cliente ele comprou essa serra essa serra é bem nova e ele não está satisfeito com o corte então ele trouxe para a gente afiar na expectativa de melhorar o disco só que não adianta você querer melhorar um equipamento que já é ruim por si só ele foi produzido com materiais de baixa qualidade a serra não tem nenhum recorte aqui no meio ou seja, ela não tem um projeto enfim mas o mais complicado aqui é um material ruim ele não é vídeo para começar aqui é um aço então começa o primeiro erro que eu falo para cortar alumínio é usar uma serra falsificada então quando você for adquirir uma serra aqui no serrasfaz.com.br nós temos serras especiais então eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo aqui que você pode adquirir as serras originais para corte de alumínio mas não existe só as serras que eu trabalho existem várias outras marcas que tem serras muito boas para alumínio porém a serra para alumínio real ela é mais cara que uma serra para MDF então o marceneiro sempre se depara mas eu vou deixar de comprar uma serra para MDF e vou comprar uma serra para alumínio pagando mais caro é, se você quiser comprar a coisa correta sim mas aí acaba que o pessoal compra essa serra falsificada e não fica satisfeito porque ele não corta bem ela dá muitas trancadas essas serras aqui o que uma trancada pode acontecer? pode vir a ferir a pessoa que está operando a máquina ou pode até dar um ferimento bem grave pode também com os excessos de trancada que esse tipo de disco costuma dar acaba acontecendo de ir danificando o rolamento pode quebrar o rolamento em alguns casos pode até entortar o eixo da máquina aí o preço de uma serra dessa aqui nem compara a manutenção que você vai ter que fazer nessa máquina então fora que se for um acidente de machucar alguém não tem dinheiro que pague então o primeiro erro é usar uma serra de baixa qualidade uma serra falsificada que isso aqui não vai ajudar muito não só para completar sobre a serra falsificada uma coisa que acontece bastante quando a gente usa um disco desse é perder o material que está sendo cortado tipo o perfil né está cortando o perfil e o perfil está entortando ficando lascado às vezes o perfil é caro então o prejuízo que ele dá eu vou te falar ao longo de um ano aí na marcenaria paga outra serra então mais um motivo para não usar uma serra falsificada outra maneira que se faz muito e talvez seja que você está fazendo aí deixa aqui no comentário mas não tem problema Levan eu uso a falsificada cara tranquilo se está bom para ti beleza Levan eu uso essa aqui o que é isso aqui a segunda maneira se você usa aí você já deve estar rindo é uma serra isso aqui é até dente piranha é uma serra dessa aqui já está uma serra bem usada peguei aqui para mostrar para vocês uma serra para corte de MDF você já deve ter comprado um disco novo aí para cortar MDF e daí a gente pega o disco antigo de MDF para cortar os perfis de alumínio não é o correto não é o correto mas mesmo assim se eu tivesse que fazer isso eu ainda preferia fazer cortar com uma serra antiga de MDF para não danificar a principal que está cortando MDF eu ainda acho melhor fazer esse processo do que o primeiro com a serra falsificada porque aquela serra ela não é feita para alumínio é feita para enrolar mesmo o comprador infelizmente mas esse caso aqui é uma serra real a serra de verdade para alumínio para desculpa para MDF porém o que muda muda o tipo da pastilha a qualidade da pastilha é diferente a serra que corta alumínio tem uma pastilha completamente diferente uma pastilha para material ferroso embora que o alumínio não seja ferro então o que muda mais também o ângulo de ataque o que é o ângulo de ataque o dente ele tem um ângulo aqui quando ele é feito para cortar madeira e MDF ele é mais deitado para frente a serra gira para cá ele é mais deitado para frente quando é para cortar alumínio quando a serra ela é específica para alumínio o dente ele é deitado para trás e vamos ao que isso muda pois é parece que não muda nada olhando às vezes a gente nem percebe só que esse ângulo esse ângulo faz com a gente aumente ou diminua as trancadas naqueles coice que dá quando está cortando alumínio então uma serra dessa aqui como uma serra daquelas que eu falei para vocês no vídeo na parte anterior ali falsificada elas podem dar trancadas também só que acaba que a pastilha aqui tem mais qualidade do que aquela outra então no frigir dos ovos eu preferiria cortar com uma serra dessa aqui embora com muito cuidado porque como eu já falei no outro caso se essas trancadas forem repetidas ela pode saltar um pedaço do alumínio que está sendo cortado no rosto na mão enfim pode machucar alguém começa por aí beleza mas caso você ainda insista e está cortando essas trancadas que vem a dar pode danificar o rolamento e você tem que fazer a manutenção e também entortar o eixo da máquina como eu já falei no outro caso então isso aqui também se repete agora né Ivan entre o primeiro caso e esse segundo caso eu preferiria esse segundo caso porque você não precisa comprar serra você já tem uma serra sobrando aí todo mundo tem uma serra sobrando então e a qualidade da pastilha é melhor embora que o ângulo seja bem diferente mas esse caso ainda eu acho menos pior tá do que o primeiro caso ainda agora se você está olhando esse vídeo né Ivan não estou gostando desse vídeo tu não está falando nada que está me agradando porque eu corto do primeiro caso ou talvez do segundo caso e nunca tive problema cara legal é que vamos dizer assim ó 90% dos casos não fica bom mas tem aqueles casos que são muito técnicas muito cuidadosos se você baixa a serra devagarinho no alumínio essa serra vai cortar ela é feita para cortar só que eu digo que no uso geral ela não é a serra indicada tá então não fica bravo não eu só estou dando um alerta se você usa o primeiro caso ou o segundo não tem problema mas preste atenção nesse vídeo agora para o terceiro caso que é o jeito correto da gente cortar o alumínio que eu vou mostrar agora para você então chegamos ao terceiro terceiro jeito ou terceira maneira de cortar alumínio da maneira correta então eu estou com uma serra aqui ó na mão essa serra aqui da marca Fepan tá é a serra que eu vendo mas ah Nevan mas você só está defendendo tua marca cara tem outras marcas aí tem Defema tem Freude tem Lights tem o que mais aí tem tem um monte de marca boa porém todas as marcas boas elas são caras não é que elas são caras elas são o preço justo quando você encontra uma serra com a metade do preço hum não vou nem falar né então segue aqui ó o que que essas serras tem de diferente o ângulo o ângulo de ataque aqui e o formato do dente ele é bem diferente do corte para ali ó para vocês verem do corte é para MDF tá ela é diferente aí você entendeu mas olhando assim parece que é igual é verdade parece que é igual mas nem tudo que parece é o ângulo como eu já falei para vocês né girando assim o ângulo de ataque aqui se vocês perceberem ele é negativo tá ele tem o dente negativo olha aí vamos mas eu tenho uma serra aqui que eu comprei que é para MDF que tem o dente negativo também existe as serras que feita para corte em MDF cru elas são também de ângulo negativo porém às vezes as lojas aí que talvez te ofereceu compraram na promoção fizeram um enfim uma compra grande na fábrica e eles vendem às vezes errado para o cliente se você está cortando o MDF aí com cor com MDF que tem cobertura ele tem que ser com serras de ponta de avanço mas enfim isso é um caso para outro vídeo nós estamos falando aqui sobre serra para alumínio então essa serra aqui é uma serra para corte em alumínio da marca FEPAM aqui embaixo no serrasfacil.com.br você encontra esse tamanho aqui é o 250 milímetros mas nós temos o 200 milímetros tem esse aqui que é o 250 milímetros temos com 300 milímetros com 350 milímetros 400 milímetros 450 milímetros e também a grandona com 500 milímetros aí para cada tamanho tipo a de 200 ela tem 60 dentes essa aqui que é de 80 de 250 milímetros ela tem 80 dentes a de 300 milímetros ela já vai para 96 dentes e conforme ela for crescendo ela vai tendo mais dentes porque o que vale vocês tem que entender que o afastamento entre uma ponta de dente e outra é o que dá o acabamento então se a serra for maior e permanecesse a mesma quantidade de dentes ela ia se afastar um dente do outro e isso ia reduzir o acabamento então à medida que a serra cresce ela vai tendo mais dentes para manter essa distância entre um dente e outro que é o que nos dá acabamento bem, vai então tá então essa serra é feita para alumínio positivo, perfeito ela dá um corte perfeito liso certinho as trancadas são muito reduzidas porque o alumínio ele é um material difícil de cortar então não é porque você usa uma serra dessa aqui que ela não vai trancar basta também você ser muito violento na máquina que ela vai trancar porém ela reduz aqui mais ou menos uns 70 a 80% das trancadas porque ela tem o dente negativo aí você fazendo um corte você tem que baixar a máquina quando encostar no material o processo tem que ser constante constante até o final não pode parar nem voltar até o final cortou afasta o material para depois subir o disco esse é o processo correto nem sempre as pessoas fazem mas esse é o processo correto mas o que eu estava falando sobre a pastilha aqui né a qualidade dessa pastilha ela é diferente ela não é a mesma pastilha que corta o MDF por quê? porque o alumínio é um material duro em relação ao MDF ele é um material bem mais duro então essa pastilha tem que ser bem mais resistente a gente chama de K a dureza da vidia é chamada em K ela é classificada em K então essa pastilha embora que a olho nu é igual uma de para cortar o alumínio vai cortar o MDF mas não é ela é bem mais dura feita para cortar o alumínio e aí a pergunta você já deve estar se fazendo Levan então eu posso cortar MDF com essa serra? pode porque a serra é sua você pode cortar o que você quiser com ela mas ela é recomendada só para o alumínio mas se você vir a cortar o MDF ela vai cortar muito bem porque como já falei a pastilha é mais resistente que a outra que é feita só para o MDF só que com o tempo você vai tirar o fio dela ela vai perder a eficiência tá então o pessoal costuma dizer que cortar alumínio nunca perde o fio perde o fio também só que dura bem mais tempo então eu recomendo você ter uma serra para alumínio específica para alumínio tipo uma dessa aqui e deixa ela só para o corte de alumínio tá bom? para você nunca perder eficiência mantendo aquele acabamento que eu sei que é o que você mais quer entregar para o seu cliente é um acabamento evita as trancadas de quebrar a máquina machucar o operador e você vai ter uma vida mais tranquila beleza gente? esse aqui é o vídeo que eu queria falar para vocês das três maneiras de como cortar o alumínio que você deve estar fazendo aí agora se no decorrer do vídeo uma das três maneiras você se identificou deixa um comentário Nevan eu estou fazendo assim aprendi gostei Nevan eu não gostei desse vídeo achei um vídeo bem fraco deixa um comentário também que isso também ajuda a gente saber para onde nós temos que levar o vídeo para nós levar mais conhecimento para os nossos amigos e se você gostou bastante desse vídeo você pode compartilhar também feito meus amigos muito obrigado por ter vindo no vídeo até aqui o vídeo está acabando ficou até longo eu acho o vídeo está acabando serras para cortar alumínio qual a serra correta foi o tema desse vídeo se você gostou e você gostou bastante dá um 10 se inscreve no canal mas não esquece de compartilhar para um amigo para um marceneiro ou bota num grupo de whatsapp compartilhe esse vídeo que vai ajudar o seu amigo o seu colega marceneiro ou compartilhe aí porque às vezes vai alcançar alguém que a gente nem conhece mas vai levar um conhecimento para essa pessoa não se machucar para essa pessoa não ter um prejuízo então eu faço todos os vídeos com o intuito de melhorar aí a experiência que as pessoas têm com o disco com as máquinas com as regulagens então o nosso vídeo aqui no nosso canal do youtube está com mais de 300 vídeos todo vídeo tem lá algum conhecimento que talvez você esteja precisando então acompanhe aqui embaixo na descrição que também tem as nossas playlists acompanhe lá nós temos muitos vídeos com regulagem de máquinas demonstrando máquinas montando máquinas mostrando um monte de ferramentas talvez coisas que você nem conheça então acompanhe nossos vídeos que tem bastante conhecimento muito obrigado por ter vindo até aqui obrigado de verdade e até o próximo vídeo e tchau e tchau